Música Cabral que é paz, cabral que é mais Cabral já deu um passo falta Pano da massa, que é nome de palavra Que luta pa nos pátria Sem medo de flano, mas não tem vitória Cabral que é paz, cabral que é mais Cabral já deu um passo falta Pano da massa, que é nome de palavra Que luta pa nos pátria Sem medo de flano, mas não tem vitória A mim nasce em arte a independência Nos heróis, que luta pa nos e nas crianças Que hoje em Santa Xim deixou confiança Ser homem da manhã, cuja força É um orgulho que tem Cabral Como filho de nossa terra Homem que deixa paz e amor Pa tudo criatura Checa nos ino, nos bandeira História muito triste, que é difícil Ele esquece, através de ele que hoje nunca se apedisse Por isso que em da flama Cabral na minha mente, em debo se aparece Nos porta a liberdade, boca e abre Deus, te dou um bom canto na glória O povo descansa em paz O povo salta a fala, tudo o dia Mas o história é que eu pude deixar trás Um homem que luta pa indipendência De Guiné a cabo verde É claro que na nos coração Se amar que sim, nunca pode perder Nos achem de tristeza dentro de minha coração Esse mundo que pode perder Não para de entendação Cuidado que não contribui No dano, nos põe na seu tensão Cabral que é paz, Cabral que é mais Cabral já deu um passo, falta Panu Damás, que é nome de palavra Que luta pa nos pátria Sem medo de flano Que luta pa nos pátria Sem medo de flano Mas não tem vitória Levanta-me o bobo Pei cabeça, pa altura Pode esquecer Mas não tem escravatura Um povo é um povo Um país é um país Que lê geração Que canta ser e ser raiz Cabral que é paz, Cabral que é mais Cabral já deu um passo, falta Panu Damás Lutei em liberdade Que antes nunca tinha direito de expressa Que gosta e me se expressa Em China levanta a voz Não grita não é guerra Respeta a cor de nós bandeira Paz, paz É aquele que não crê Cabo Verde é pique e norte Mas nós tudo tem que ver Que só explica que também está muda tudo Cada um tem desforço Tem que ser nós tudo Na sua nação Para tudo, prematura Mais um mês Cabral já deu um passo Já trano de socorro Grita a liberdade Vive ex-verdade Cabral já deu um passo Já deixando com o soldado Cabral que é paz Cabral que é mais Cabral já deu um passo, falta Panu Damás Que é nome de palavra Que luta para a nossa pátria Sem medo de flano Mas não tem vitória Cabral que é paz Cabral que é mais Cabral já deu um passo, falta Panu Damás Que é nome de palavra Que luta para a nossa pátria Sem medo de flano Mas não tem vitória Eu te returo essa pão pensa na Cabral Cabral já morre Eu tenho certeza Antigamente ainda sabia Me despreza Gosto de mim ter rap Quando eu tenho as letras Graça a Cabral Que hoje o misto é livre Portanto deixa livre Amor de mim que vive A minha esquina E o pobre mim que vive Minha weapon te define Te entona um Cabral As música te oprime História de que te aponta Parte de que te aponta Muita explicação Para a mente e boa nota Algum pode ser Assunto que luta concorda Deixa vivo, senhora Minha estrangeira Eu digo terra Para onde eu tenho a paz Sou com pressa sem demora Dei inteligência Tempo longe de mentira Nem gosta de paz Vou deixar de segurão Graça ser competente Em cima Nós heróis Cabral Para paz e amor Em certa luta com moral Encanta risca a vida Por causa de ilusão Cabo verde é verdade Cabral que não maltrata Nos irmão Diga independência Cabral que creia Ouvi-nos voz Um dia que a liberdade Miga santa Ouve a paz Cabral que é paz Cabral que é mais Cabral já deu um passo Falta Para não dar mais Que é o homem de palavra Que luta para nós pátria Sem medo de plano Mano tem vitória Cabral que é paz Cabral que é mais Cabral já deu um passo Falta Para não dar mais Que é o homem de palavra Que luta para nós pátria Sem medo de plano Mano tem vitória Vitória